Volta a esta tribuna, Sr. Presidente, para tratar das ameaças que vêm sofrendo aqueles operadores do direito que tratam do caso Monte Carlo, que resultou na CPI, chamada CPI do Cachoeira. Gabriel Garcia Marques tem um livro, A Crônica de uma Morte Anunciada. Neste livro ele conta a história de um personagem que todos sabem que este personagem vai morrer e ninguém toma conta para que ele fique vivo. A história deste juiz, Sr. Presidente, está sem repetir a mesma história da doutora Patrícia Scioli, no Rio de Janeiro, em que ela pedia segurança ao tribunal e o tribunal não honrou esta magistrada, esta cidadã brasileira, com segurança e depois nós vimos a morte desta servidora pública no Estado do Rio de Janeiro. O doutor Paulo Moreira Lima, ele, no dia 13 de junho, endereça um ofício à Corregedoria do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, à Presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e dá conta, Sr. Presidente, de sua situação hoje no Estado de Goiás. Em um dos tópicos do seu ofício, ele diz o seguinte. Atualmente, conduzo o processo envolvendo a denominada Operação Monte Carlo, mais uma vez repetindo, esta operação que resultou na famosa CPI do Cachoeira, que muitos não querem que o Fernando Cavendish nela seja ouvido. O juiz diz o seguinte. Foram denunciados 79 réus, sendo 35 policiais integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar do Estado de Goiás. Ainda há, respondendo o processo, com prisão preventiva, sete pessoas. O juiz continua. Determinei o afastamento das funções de todos os policiais. Todos os policiais. Em razão disso, não vem sendo feita pela diretoria do foro qualquer designação para que este magistrado possa substituir varas do interior, uma vez que as varas do interior de Goiás não têm condições para dar segurança a este magistrado, a este servidor público federal. E o doutor Paulo continua. O Ministério Público Federal requereu ao Conselho Nacional de Justiça instauração de procedimento para garantir minha segurança. O magistrado diz isso e assina. O Ministério Público Federal requereu ao Conselho Nacional de Justiça que este órgão dê segurança a este magistrado. O CNJ mandou até Goiás um juiz auxiliar. E o juiz Paulo continua. Por orientação do Departamento de Polícia Federal, venho seguindo rígido protocolo, segundo o qual não devo frequentar bares, restaurantes e outras e, além disso, me coloco sobre algumas restrições. Atualmente, não tenho feito mais nada, além de trabalhar e ficar em casa, não podendo desfrutar de qualquer momento de repouso ou lazer. O magistrado assim diz. E continua. Minha família, em sua própria residência, foi procurada por policiais que gostariam de conversar a respeito do processo atinente à Operação Monte Carlo. Vejamos a cara de pau de policiais que procuram o juiz federal para conversar sobre o processo em que o juiz federal afastou 37 policiais. O juiz continua. Pelo que se tem informado, até o presente momento, existem crimes de homicídio, provavelmente praticados a mando pela organização que vem sendo processada nesta chamada Operação Monte Carlo. Aí o juiz continua. Infelizmente, Excelência, se referindo ao presidente do TRF da Primeira Região, Goiânia é uma cidade pequena, onde todos se conhecem e terei que conviver com as consequências da Operação Monte Carlo e dessas outras operações por muito tempo, principalmente porque nasci em Goiânia e fui criado neste município. Conforme conversado com três delegados de Polícia Federal, continua o juiz, responsável pela área de segurança, a situação mais crítica para a minha segurança ocorreria no semestre que vem, quando poderá ocorrer alguma represália pela atuação neste processo. Em fevereiro de 2012, o juiz continua. Requeri a esta Corregedoria autorização para uso de veículo blindado desta Sessão Judiciária Federal. E aí o juiz continua. Informo a Vossa Excelência que formulei requerimento de férias com acumulação de três períodos a serem gozados a partir de setembro do corrente ano por questões de segurança, haja vista a necessidade de me ausentar do país pelo período. E ele continua. Por ocasião do pedido de acumulação dos períodos de férias, encaminhei à Corregedoria parte dos documentos que comprovam a situação que ora exponho. Qual é esta situação, senador Álvaro? Qual é esta situação, senador Mousarildo? Vossa Excelência, pai de um magistrado. Esta situação é a situação de ameaça à vida de um magistrado. Muito bem. E aí o juiz pede o afastamento da 11ª Vara de Goiás. Ele pediu o afastamento e o Tribunal, o Tribunal Regional Federal, o designou para a 12ª Vara. Muito bem. O Ministério Público Federal, em Goiás, dois procuradores da República conduziram a investigação que resultou na Operação Monte Carlo, dois procuradores da República, o doutor Daniel Salgado e a doutora Leia Batista. Muito bem. A doutora Leia, agora, no dia 13, recebeu o seguinte e-mail na sua máquina, na máquina que ela se utiliza na Procuradoria da República. Olha o e-mail que ela recebeu. Por que você foi tão dura comigo? Estão errados. Eu vou provar no curso do processo que, no que diz respeito à minha pessoa, tudo é ilusão. Nada é verdade. Talvez me apresente. Mas quero dizer que você foi dura comigo. Por pouco, não destruiu minha família. Meu trabalho lícito, você quase o liquidou. Pois bem, me diga por que não pegaram quem ganha dinheiro com estas porcarias de jogos e afins. Júlio César Ramos, Sebastião Almeida Ramos e ele relaciona outras pessoas. E aí, este cidadão, e nós temos que chamar, inclusive, os criminosos que ameaçam procuradores da República e juízes federais de cidadãos, este cidadão termina assim. Tudo bem. Sei que vão saber quem sou. Não sou burro. Sou preparado, inteligente e capaz. A doutora Leia Batista tomou as providências que o cargo a ela determina. Quais? Comunicou a sua excelência, o Procurador-Geral da República, dando conta desta ameaça velada do crime organizado a um membro do Ministério Público Federal e a um membro da magistratura. Senhores, nós estamos aqui a tratar de uma organização criminosa da qual fazem parte policiais federais, policiais militares, policiais civis, parlamentares, quem sabe governadores, grandes empresários da República e nós temos dois servidores do Estado ameaçados. Senador Moca que preside esta sessão. Quando um servidor público federal, quando um servidor público é ameaçado, é a própria existência do Estado que está a perecer. Porque naquele instante, aquele juiz federal, naquele instante, aqueles policiais federais, naquele momento, aqueles membros do Ministério Público estão ali representando parcela da soberania do Estado. Não podemos permitir que o crime organizado se adone da administração pública. E nós fazemos o quê, senhor presidente? Nós não fazemos nada. Nós ficamos em silêncio diante desta verdadeira máfia, no sentido técnico-jurídico do termo, que se adona da administração pública. E nós faremos o quê? Para minha honra, concedo uma parte ao senador Álvaro Dias. Senador Pedro Taques, é certo que, na história do judiciário brasileiro, esta não é a primeira vez que um magistrado é ameaçado por organizações criminosas. E V. Exª lembrou muito bem a juíza Patrícia Ascioli, que se tornou um símbolo do judiciário brasileiro, em razão das ameaças que culminaram com o seu assassinato, ameaças que partiram e que se consumaram em morte e em assassinato de organizações criminosas no Rio de Janeiro. E agora nós estamos diante de outro fato, que é a repetição. Há, portanto, esse precedente recente que, quem sabe, possa alertar a autoridade responsável. Talvez caiba, senador Pedro Taques, ao ministro da Justiça determinar que se investigue de forma eficiente essas ameaças ao juiz. Eu imagino que a responsabilidade do Ministério da Justiça, nesta hora, é essa, de determinar investigação, além da proteção, evidentemente, ao juiz e sua família, determinar que uma investigação rigorosa se faça para tentar alcançar os responsáveis por essas ameaças, que, conforme o juiz diz, ameaças veladas ou não, o correto é que elas existem e, portanto, devem ser investigadas. E, quem sabe, senador Pedro Taques, possamos também, através desta Comissão Parlamentar de Inquérito, contribuir para que o governo, através da Polícia Federal, determine uma investigação rigorosa para alcançar os responsáveis por essas ameaças, que acabou atemorizando um juiz que estava no caso já há algum tempo. Isso, certamente, é um prejuízo, porque já assumiu outro juiz que é colocado sob suspeição em razão de uma relação de amizade com um dos integrantes do esquema de Cachoeira. Portanto, parabéns à V. Exª pelo pronunciamento, sempre oportuno, como sempre, escolhendo bem o momento adequado para o pronunciamento. E vamos juntos, nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, estimular para que o Ministério da Justiça possa determinar imediata a investigação. Muito obrigado, senador Álvaro. Concedo à parte a sua Excelência, o senador Humberto Costa. Sr. Presidente, senador Pedro Taxi, quero aqui me associar integralmente ao pronunciamento de V. Exª, não sem antes aqui me referir de maneira respeitosa, elogiosa à postura que V. Exª assumiu ontem no Conselho de Ética ao analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal no que concerne ao andamento do processo disciplinar, a que responde o senador Demóstrenes Torres, bem como o pronunciamento de V. Exª aqui no plenário, tratando do voto de um desembargador integrante do TRF da Primeira Região, que votou, felizmente e isoladamente, pela anulação das provas e das operações que permitiram o desmonte do esquema do senhor Cachoeira. E hoje, V. Exª traz um outro assunto da mais absoluta relevância, que é a existência de ameaças, tanto ao juiz que preside um dos inquéritos, quanto a integrantes do Ministério Público que patrocinaram essas causas. Portanto, eu quero aqui também me associar à preocupação de V. Exª dizer que, em um país onde nós temos a democracia plena, não é aceitável que um servidor público não possa exercer o seu papel por conta de ameaças à sua integridade física, psicológica, moral, à sua e de suas famílias. Então, eu quero me associar à V. Exª na cobrança às autoridades para a garantia das condições, para que não apenas esse magistrado, essa procuradora possam exercer a sua função, como todos aqueles que militam nessa área. Parabéns. Muito obrigado, senador Humberto Costa. Vossa fala traz luzes ao que eu aqui vim fazer nesta tarde. Eu gostaria de dizer, Sr. Presidente, que no instante em que nós permitirmos que um servidor público, não interessa o cargo que ele ocupe, se for senador, trabalhador, se for operário, não interessa quem seja, possa ser ameaçado em razão do exercício de suas funções, nós aqui nesta Casa não teremos mais razão de existir, porque não existirá mais o Estado Democrático de Direito. Imaginem, o cidadão cumprindo o seu papel, o juiz federal não pode sair de casa, o juiz federal requer ao tribunal a utilização de carro blindado, o juiz federal requer a utilização de escolta da Polícia Federal. O juiz federal não aguenta mais a pressão, pede para sair do processo. Não conseguiram afastar o processo do juiz, mas agora conseguem afastar o juiz do processo. O juiz pede para fazer curso fora do Brasil. Aqui é a Colômbia naqueles momentos terríveis? Aqui é a Itália em que a máfia mata juízes? Será que daqui a pouco vão ameaçar senadores que estão a conduzir a CPI? Será que vão ameaçar o relator no processo do Conselho de Ética? Será que nós seremos ameaçados em razão disso? Nós não podemos ficar em silêncio. Não podemos ficar em silêncio. E eu tenho absoluta certeza que o Judiciário Brasileiro, eu tenho absoluta compreensão que o Ministério Público Brasileiro não vai se quedar diante de acontecimentos como este. E eu já vou passar a palavra ao aparte ao senador Mousarildo Cavalcante, ao depois ao senador Vital do Rego, e dizendo o seguinte, o doutor Tourinho, em um dos seus despachos na semana passada, a senadora Humberto Costa, ele disse o seguinte, na semana passada, numa das sessões da terceira turma, o desembargador Tourinho Neto criticou o desempenho do juiz Moreira Lima, este mesmo magistrado, e até ameaçou acolher o pedido de suspeição formulado contra ele pelos advogados da organização do Cachoeira. Em tom de deboche, Tourinho Neto disse que o juiz estava prestes, abre aspas, a pular o corguinho. Doutor Tourinho Neto, pular o corguinho, esta é a expressão que um desembargador deve usar diante de um juiz em primeiro grau de jurisdição. Alguns desembargadores vivem na Ilha da Fantasia, acreditando em seus nababescos gabinetes aqui em Brasília, que o crime organizado não existe. Aqueles mesmos gabinetes que eu fiz referência ontem, todos enfeitados com a bandeira do seu Estado. Bonito. Pular o corguinho. Nós não podemos pular este corguinho, porque os canalhas, os canalhas estão a buscar solapar os princípios da República. Para minha honra, passo a palavra ao senador Mozarildo Cavalcani. Senador Pedro Tax, V. Exª tem abordado com muita isenção e com muita coragem temas que muita gente se esquiva ou não pode abordar. Felizmente, esse Senado aprovou há pouco tempo aquela lei que permite que somente colegiado investigue organizações criminosas. Que realmente um juiz sozinho investigar organização criminosa é uma temeridade. E falo isso não é porque ser o pai de dois magistrados, mas é porque na prática nós estamos vendo toda hora. Isso aí, quer dizer, estamos chegando ao ponto de que se o povo já acha que a justiça é lenta, já acha que a justiça só se faz contra os pobres, ainda chega a esse ponto em que o magistrado não pode investigar, estamos chegando ao fim do mundo. Então, eu quero me solidarizar com o pronunciamento de V. Exª dizer que, de fato, é muito temerário. Eu quero, inclusive, dar aqui um registro que a minha filha, que é magistrada aqui, saiu de férias e teve a casa dela arrombada. Ah, pode ser uma coincidência, evidentemente que pode, mas também pode ser um recado, porque, incrivelmente, nada foi levado. Então, é muito importante que, realmente, nós, do Legislativo, possamos dar garantias a que o judiciário, de fato, funcione e que nós fiscalizemos o funcionamento e o comportamento de determinados membros do judiciário. Muito obrigado, senador Mozarildo. Passo a palavra ao senador Vital do Rego, ao depois ao senador Romero Juca. Senador Pedro Taques, em rápidas palavras, eu queria apenas manifestar a minha solidariedade ao pronunciamento de V. Exª, que tem sido, na Comissão Parlamentar Mística de Inquérito, o senador, ao espelho do plenário das comissões do Parlamento, de um modo geral, o senador exemplar, correto nas suas posturas, firme e tem nos ajudado muito na condução dos nossos trabalhos. O discurso que V. Exª faz, a proclamação que V. Exª faz pela independência e altivez do Poder Judiciário, destacando o papel da magistratura nacional e a sua necessária independência. E citando a situação deste magistrado, que teve que se ausentar deste processo e da vara, por força de pressões exógenas, que precisamos saber quais, precisamos identificar quais, e ele, magistrado, sua Excelência, precisa colaborar com o país a identificar efetivamente essas pressões, para que possamos, com um poder constituído, ir ao encontro destas pressões e fazer saneá-las. Por isso que, mais do que se veste de importância o papel que nós estamos hoje executando à frente da Comissão Parlamentar Mística de Inquérito, fica este pronunciamento de V. Exª no Senado como um gesto de desagravo à magistratura nacional e ao Poder Judiciário Pátrio. Muito obrigado, senador Vital. Quero cumprimentá-lo pela presidência da CPI e dizer que os canalhas envelhecem a súcia de vagabundos que querem se adonar da República.